Fala meus drugs, sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Piercing, um filme psicossexual onde uma garota de programa vira o jogo contra um psicopata masoquista. Um homem dá um beijo de despedida na esposa e em seu bebê, aparentemente se despedindo para ir aos negócios, chamar um serviço de acompanhante e matar a prostituta desavisada. Seu plano vai por água abaixo quando a misteriosa e sedutora garota que ele chamou inicia um jogo de gato e rato. Piercing definitivamente não é um filme para o espectador comum. Baseado no romance de 1994 de Ryu Murakami, a adaptação é um thriller psicossexual de humor negro feito para parecer um filme dos anos 70, desde a música ao design de produção Art Deco, ao falso horizonte urbano e aos sombrios créditos de abertura. O enredo, quase inexistente, diz respeito a Reed, que decide que vai matar uma prostituta em uma tentativa de se livrar dos pensamentos que tem sobre matar seu próprio bebê. Ele ensaia tudo, desde quanto tempo dura o efeito do clorofórmio até como a levará ao banheiro onde fará o desmembramento. No entanto, quando chega a hora, as coisas desandam, já que Jackie, feita pela sexy sedutora Mia Wasikowska do filme Alice no País das Maravilhas de 2010 e que é um verdadeiro colírio para os olhos, não é totalmente sã. Mas, entre linhas, o filme é sobre como chegar a um acordo com desejos considerados fetichistas pela sociedade, o sadomasoquismo. E é também um thriller erótico sobre duas pessoas confusas quanto a serem colegas de time ou oponentes. Abordando a questão do consentimento sexual, perguntando se o consentimento ainda deve ser aplicável se uma pessoa consentiu em algo prejudicial à sua pessoa, até mesmo ao ponto de homicídio consensual. Porém, a dupla não tem muita personalidade e quase nenhum background, o que faz com que não nos importemos com ninguém na tela. Por que ele é obcecado por assassinato? Por que ela se mutila? Apesar disso, o Wasikowska entrega um desempenho excepcional dos tiques faciais aos maneirismos nervosos. O filme tem um tom como se estivesse passando em uma realidade alternativa, com o real e o falso se misturando na mente confusa de Reed, como se tudo estivesse acontecendo fora do nosso próprio mundo ou de nossa própria concepção do mundo. Destaque para os efeitos práticos do horror corporal do filme. Uma ferida na barriga pulsa como se estivesse respirando, Um besouro gigante que rasteja para fora de um banheiro Feridas de tesoura tão realistas que são até tocáveis Até feridas abertas com abridor de lata Mas Piercing está mais interessado em estética do que em explorar a psicologia dos personagens e a mentalidade alternativa que muitas pessoas têm Como quando os homens que pagam para uma garota como Jack lhe causarem dor É o tipo de filme que divide opiniões Podendo ser uma perda de tempo sem sentido para uns Elegante, brutal e inesquecível para outros E o final abrupto pode ser broxante para a maioria dos espectadores A pergunta que fica ao final do filme é Como Mia Wasikowska ainda não conseguiu ganhar um Oscar E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo Que minha nota para o filme é 4,5 de 10 Piercing é um filme lento sobre o psicopata sádico interior Que não chega a lugar nenhum E é isso meus caros druks Se já viu ou vai ver o filme Comente o que achou Se gostou deixe seu ultralike Se não, dislike Se inscreva no canal para apoiar Se você ainda não é inscrito E até o próximo podcast Se inscreva no canal